O viaduto da PR-445, na divisa entre Londrina e Cambé, está parcialmente interditado por causa de afundamento no asfalto. Detalhe, o trecho foi inaugurado no dia do aniversário da cidade. O desnível no trecho onde fica o pontilhão, próximo ao Jardim Novo Bandeirantes, chega a 15 centímetros. Cones, sinalizadores e placas foram espalhados pela via para orientar os motoristas. O viaduto foi interditado no sábado depois de uma decisão conjunta entre o DR, Polícia Rodoviária Estadual e a construtora Triunfo, responsável pela obra. No sentido Londrina-Cambé, o trânsito está liberado apenas em meia pista. O viaduto, que havia sido liberado para o tráfego no início do mês, deve ficar interditado até janeiro, quando será colocada uma nova massa asfáltica. Moradores estão preocupados com o risco de acidentes. Olha, falar uma coisa, as carretas passam aí, que passam num embalo caramba, parece que falta só querer sair fora da pista, cara. Isso daí está, qualquer hora dessa não aconteceu um acidente, que pode até ver, já até afundou ali a lateral e tudo. E é preocupante a situação do viaduto? É bastante preocupante, é perigoso, principalmente carro baixo, nem tanto, mas passar carreta pode desabar para baixo. A duplicação da PR-445 entre Londrina e Cambé já apresentou outros problemas. Em setembro, rachaduras apareceram no muro de contenção do pontilhão com a avenida 10 de dezembro. As fissuras foram fechadas com concreto, mas os buracos voltaram a aparecer. Olha, hoje cedo, funcionários da Eco Norte começaram os trabalhos de recomposição do asfalto. A concessionária de pedágio foi acionada por fazer parte do mesmo grupo da construtora Triunfo. É uma coisinha ali, outra coisinha lá, o negócio começa a ficar preocupante. Enquanto estavam construindo, de repente surge uma mina d'água onde não era para ter mina d'água. O que nos faz pensar que o projeto não foi tão bem feito assim. Daí depois de parcialmente pronto, rachaduras num viaduto. Não, mas isso é normal. Daí passa mais um trecho inaugurado e de repente começa a afundar a parte do asfalto. Não, mas isso também é normal. Pera lá, de um caso ao outro, daqui a pouco vai cair no senso comum algumas dúvidas sobre a qualidade dessa obra e se tudo foi feito de fato como foi pago.